Oi gente, eu sou a Dani Rosa e vim trazer para vocês mais uma batalha aqui para o canal. Hoje nós vamos continuar aproveitando o evento de rock aqui da cidade, o rock caramujo. Nós vamos perguntar para a galera qual desses dois perfumes aqui eles preferem. Já fizemos um com os contrativos, está passando aí no card, confere lá, ficou muito legal. Nós vamos perguntar se o essencial elixir, olha aí, que é esse couro com conhaque, vai bater no Malbec absoluto, olha aí, que é o couro com licor e madeiras. Qual dos dois leva o melhor, hein? Vamos na enganada? Confere comigo! Confere comigo! Confere comigo! A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL